Olá meus amores, aqui é a Poliana do Poliartes Crochê, tudo bem com vocês? Já convido a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez a estar se inscrevendo no nosso canal, venha fazer parte aqui da nossa família, se você gosta desse tipo de vídeo que é de vlog, de produção, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo pra chegar mais amigos e amigas aí e deixe o seu comentário, tá? Eu preciso muito saber o que você tá achando desse vlog, o que você tá achando do nosso canal, da nossa família, então interage aí comigo nos comentários, tá bom? É um prazer estar respondendo vocês. Também gostaria de convidá-los a me seguir lá no Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram, lá vocês estarão mais próximos de mim, tá? Podendo me deixar lá a mensagem no direct, eu estarei respondendo a todos vocês, me enviando foto aí dos trabalhos que vocês fazem através das videoaulas aqui do canal, então vai ser um prazer muito grande ter vocês também por lá, tá? Esse vlog de hoje, meninas, é um vlog do nosso jogo de banheiro, nós temos a aula dele aqui no canal, jogo de banheiro espiral, tá? Vou deixar também o link das quatro peças, será um jogo de quatro peças. Eu já adiantei aqui as bases, como vocês sabem, eu gosto de trabalhar assim por produção, eu já adianto a base, fica uma dica pra vocês, meninas e meninos. Quando vocês forem começar um trabalho, um jogo de cozinha, banheiro, adiante logo a base principal que fica mais fácil, tá? Ó, eu faço assim, é da seguinte forma, esse jogo de banheiro, ele será preto e vermelho, esses três squarezinhos aqui, será pro porta-papel higiênico. Outra coisa que eu faço também, é já terminar a parte mais chatinha desse tipo de trabalho, que eu acho, são os square. É, pra poder tá arrematando, então assim, eu perco um tempo no início, preparo os squarez, já arremato, já deixo com as pérolas, isso vai me dar mais agilidade. E no final da minha produção, eu vou tá economizando bastante tempo, tá? Então vai, ó, já deixo já todo arrematadinho, esses que estão aqui separadinhos é pro porta-papel higiênico. Aqui tem um de três lugares, que é pro tapete da pia, já tá com a pérola toda arrematada, ó. Quando eu terminar o meu tapete, eu não vou precisar perder tempo vindo aqui arrematar essa parte, já vai tá prontinha, então fica de dica aí pra vocês, tá? Aqui será pra tampa do vaso e pro tapetinho menor, porque aqui na minha cidade, as clientes não estão comprando mais jogos de banheiro com aquele pézinho de encaixe. Então tá comprando um tapetinho menor, que eu faço do mesmo tamanho do tapete da tampa do vaso, é o mesmo trabalhinho, a diferença é que na tampa do vaso, eu coloco a redinha atrás, tá? Nós vamos estar utilizando os nossos lindos, maravilhosos barbantes ponta firme. Esse preto é terrível, né, gente? Eu tirei da embalagem aqui, ó, é só ele encostar, ele pega pelinho. Então vou estar utilizando o preto, tá? Esse aqui também, meninas, é o ponta firme, ele tá aqui no saquinho, porque eu guardo assim pra não pegar pó. Esse aqui é a sobra que teve do jogo de cozinha, que eu fiz o vlog aqui pra vocês, e sobrou essa quantidade de vermelho. Então vou estar utilizando ele aqui na nossa produção, tá? Vou deixar também o telefone de contato da fábrica dos barbantes ponta firme na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de estar adquirindo esse produto, tá? Você vai fazer uma compra diretamente da fábrica, tá certo? Então vou deixar o telefone de contato pra vocês. Aqui é o saquinho pra embalar, ó. Então fique aí comigo, já já eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando o nosso jogo de banheiro. Olha só, meninas, vim mostrar pra vocês aqui como que tá ficando o nosso jogo de banheiro. Eu já fiz aqui todas as bases, esse é do tapetinho menor, do pé do vaso, né? Da tampa do vaso, ali, aqui é o tapetinho da pia. Esses tão faltando só o bico de acabamento, que eu vou tá fazendo com o vermelho. E aqui eu já iniciei o porta-papel higiênico, já tô aqui na telinha. E olha a quantidade de barbante que eu ainda tenho. Tenho bastante barbante aqui, então falta fazer no preto a telinha do porta-papel e a parte de cima e a telinha da tampa do vaso. Só isso que tá faltando no preto. Então vai sobrar bastante aqui. E depois só passar o biquinho no barbante vermelho. Então daqui a pouco eu acredito que eu já volto com ele finalizado pra vocês. Então meus amores, eu já finalizei aqui o nosso jogo de banheiro. Mas eu já convido vocês a ficarem comigo até no final desse vlog. Porque no finalzinho eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra precificar esse jogo de banheiro. E se eu lucro ou não com ele, tá? Então eu já aconselho vocês a ficarem aqui comigo que vocês vão amar as informações que eu vou passar pra vocês. Meninas, deixa eu falar um pouco sobre esse barbante que eu utilizei, que é o barbante ponta-firme. Algumas artesãs que já compraram esse barbante, elas estão falando que ele é muito fino. Ó, a tex dele é menor, né? Ele é 885 a tex. Então se você tiver interesse em adquirir, eu já falo pra vocês olharem aí a tex do fio da marca que vocês tem costume já de utilizar. Pra ver se vale a pena ou não. Gente, esse barbante, ele não é um barbante de primeira linha, tá? Ele não é 100% algodão. Ele vem especificando que ele é 85% algodão, 15% outras fibras. Então ele é um tipo de barbante desfibrado. Pra você que trabalha com encomenda e as suas clientes preferem aquele barbante mais encorpado, talvez ele não sirva pra você, tá? Ele está servindo para mim, meninas. Para mim, ele está maravilhoso, tanto no preço quanto na qualidade. Eu trabalho com peças econômicas, vendo peças no valor, assim, mais em conta, né? Eu trabalho na feira, então eu preciso trabalhar com peças mais em conta. Aqui na minha cidade, um barbante de 600 gramas tá custando 20 reais e um de 2 quilos tá custando 59 reais. Então, o ponta firme, pra mim, com frete, tá saindo no valor de 15,60. Eu arredondo pra 16. Por quê? É, cada região tem um frete, tá? Então eu não sei falar pra vocês como que ficaria o valor aí na região de vocês, tá? Vocês teriam que entrar em contato com o número do WhatsApp que eu deixei na descrição e ver direitinho. É, outras artesãs também falaram que ele, é, tá um pouco solto os fios. Olha, meninas, até o momento, as cores que eu utilizei, pra mim, não tá, ó. Ele não tá, é, muito distorcido. Possa ser que aconteça de eu pegar algum rolo que esteja. Se estiver, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas até o momento, pra mim, ele não tá solto os fios, tá uma torção boa. A diferença é que ele é realmente um pouco mais fino. O meu trabalho, ele fica bem mais leve. Então, se você quer comprar esse barbante, mas você quer que sua peça fique mais pesada, eu aconselho vocês a pedir o número 8. Esse aqui é de numeração 6, ó. Eu usei o vermelho e usei o preto. Então, assim, é o que eu falo. Pra mim, ele está servindo e muito bem. Mas, talvez, pra você não vá servir. Então, antes de você fazer sua compra, analise direitinho, vê se realmente vai valer a pena ou não você invertir. Porque a fábrica, ela vende com pedido mínimo de 10 quilos até 30 quilos. Obviamente, se você pedir 30 quilos, vai se tornar um pouco melhor, porque você vai dividir o frete por 30 quilos e ele vai sair mais em conta. Mas, se você não conhece a marca, eu aconselho vocês a estarem pedindo no mínimo 10 quilos. Pra você passar a conhecer o produto e depois ver se vale a pena ou não você investir nela, tá? Então, assim, pra mim, está um preço muito bom. É o barbante que eu vou estar trabalhando daqui pra frente. Mesmo porque eu não posso estar comprando aqui na minha cidade no valor que está tendo agora. Então, pra mim, está super aprovado até o momento. Não peguei nenhum cone ainda com as fibras soltas, tá? Mas, é como eu falei, ele não é um barbante de primeira linha. Então, vamos lá no nosso jogo de banheiro. Qualquer dúvida, vocês me deixam aqui que eu respondo pra vocês, tá certo? Meninas, esse é o tapete da pia. Olha que coisa mais linda que ficou esse tapete. Deixa eu pegar minha anotação aqui pra me passar pra vocês o tamanho e o peso. Esse tapete da pia, ele ficou medindo 65 por 49. Lembrando que eu tenho a videoaula, tá? Desse jogo de banheiro aqui no canal. Vou deixar o link de todas as peças pra vocês. Ele ficou pesando 275. Meninas, o meu ponto, ele é um ponto folgado e grande, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Deixa eu ver. Ó. E como eu falei pra vocês, ó o meu ponto. Tá vendo? Aqui no vermelho dá pra ver bem, ó. Dá até pra ver melhor a fibra do barbante. Gente, esses pelinhos brancos é porque o preto, vocês sabem que é terrível, né? Onde a gente encosta, pega pelo. Ele ficou pesando 275. Eu acredito que por ele ser um barbante mais fino, ele ficou mais leve, ó. Então, ele ficou 275. O tapete da pia medindo 65 por 49. Esse outro aqui, menor, eu faço com 2 square. Esse é o tapete pé do vaso. Aqui na minha cidade, eu não tenho costume muito de fazer o tapete pé do vaso com aquela abertura. Só quando a cliente pede, tá? Elas preferem assim. Aqui, ele ficou medindo 56 por 46 e pesou 225 gramas. Esse é o pé do vaso. Esse aqui é a tampa do vaso, ó. Eu fiz ele uma carreira menos do que o pé do vaso. Esse aqui, ele ficou 54 por 42 e pesou 215 gramas. Fiz a redinha aqui atrás, ó. Esse é a tampa do vaso. Também fiz o porta-papel higiênico de 3 lugares. Olha que lindo, meninas, esse porta-papel higiênico. Coisa mais linda, ó. 3 lugares. Meu porta-papel ficou medindo 47 cm de lá daquela ponta até aqui por 18 cm. Então, ele comporta 3 rolos de papel higiênico. Você pode utilizar o papel de 60 metros, aquele mais gordinho, tá? Por quê? Porque eu faço... Eu não costuro aqui, meninas, ó. Eu coloco a cordinha, porque aqui a cliente pode regular pra ver qual papel ela vai utilizar, tá? Então, aqui na frente fica bem bonitinho esse lacinho aqui, esse detalhe. E é assim que eu faço com eles. Meninas, o barbante preto eu abri um de 1 kg. Vocês viram aí no início do vlog, né? Pois bem, vou mostrar pra vocês aqui o quanto que sobrou do preto, ó. O vermelho já estava aberto, porque eu fiz um jogo de cozinha vermelho com cru. Ó, pra você ver que eu utilizei bem pouco do vermelho. E ainda sobrou essa quantidade aqui, ó. Eu já fiz outro trabalho com esse 1 kg de barbante. E também, meninas, eu fiz... Olha só que coisa mais linda! Olha, meninas. Eu fiz um lindo peso de porta, combinando com o jogo de banheiro, tá? Esse peso de porta eu vendo individual, mas posso vender também junto com o kit do jogo de banheiro pra combinar, tá? Eu vendo o peso de porta aqui, eu estava vendendo a 10 reais. Porém, eu vou passar a vender a 15 reais esse peso de porta, tá? Uma dica de valor pra vocês. Eu sei que tem meninas aí, regiões, que vendem com valor bem mais alto, mas aqui eu não consigo vender se eu cobrar mais do que isso. Esse aqui, meninas, eu fiz com a base de garrafa pet, que a nossa amiga Josi de Paula ensinou aí no canal. Porém, a flor dela é outra. Essa flor aqui, eu tenho a videoaula dela aqui no canal, vou deixar o link pra vocês. É a flor Mari. Foi a minha primeira videoaula, tá horrível! Mas se vocês quiserem fazer, eu acredito que vocês consigam, tá? Então, ó, ficou muito lindo. Se eu for vender ele individual, eu vou vender a 15 reais, tá bom? Mas, se eu for agregar aqui no meu jogo de banheiro, eu vou passar pra vocês como que eu vou fazer. Então, vamos lá agora, vocês que ficaram comigo até aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei sobre o barbante, tá? Sobre o barbante ponta firme, em relação à qualidade. Mais uma vez, eu vou ressaltar, pra mim, ele está ótimo, mas gosto, ele é muito peculiar, meninas. Talvez o que é bom pra mim não sirva pra você. Então, antes de você fazer o seu investimento, pesquise melhor, vê se realmente na sua região, porque tá acontecendo de tá faltando muito barbante nas regiões. Então, pesquise, você já tem o costume de usar a sua marca e de sua preferência? Pesquise direitinho se vale a pena você investir ou não, tá? Pra mim, está valendo super a pena, não pretendo mudar de marca. Vou continuar trabalhando com ponta firme, porque eu preciso de preço e de qualidade. E pra mim, ele está ótimo do jeito que está, tá bom? Então, vamos lá, dicas de valores de venda dos nossos jogos de banheiro. Deixa eu ver se vocês vão conseguir me compreender aqui com essas anotações que eu fiz. Aqui eu tenho um total, meninas, de 862 gramas, que eu gastei de material pra confeccionar as quatro peças do meu jogo de banheiro. 862 gramas. Como ele foi confeccionado em duas cores, no preto e no vermelho, eu vou precisar comprar dois barbantes, o preto e o vermelho, tá? Eu vou me basear no preço que eu pago no meu barbante aqui, você baseia no preço que você paga o seu aí, da sua região, tá? Então, pra mim, um quilo de barbante saiu a 16 reais. Mesmo que eu esteja utilizando o barbante vermelho, que eu já utilizei em outro trabalho, eu vou precificar ele aqui como valor de um quilo. Porque se eu não tivesse o vermelho na sobra, eu iria ter que comprar outro quilo. Então, eu vou precificar com o valor normal dele, como se eu tivesse pegado ele fechado, igual eu peguei o preto, tá? Então, assim, eu vou me basear nesse jogo de banheiro no valor de 100 reais. Esse é o valor mínimo de venda, tá, meninas? Mas um jogo de banheiro desse aqui é só uma questão de observação. Você pode estar vendendo entre 100 até 140 reais. Ele é de quatro peças. Então, depende muito da sua região, como eu falei pra vocês. Então, vou colocar aqui um valor simbólico de 100 reais, porque é um valor que eu costumo vender lá na feira, tá? Eu vendo ele a 120, na realidade, de quatro peças, mas eu chego a vender até 100 reais, porque muitas das vezes o cliente só tem 100 reais lá e quer levar um jogo de banheiro e eu não deixo de vender. Então, eu me baseio no meu valor mínimo. Sempre eu calculo no meu valor mínimo de venda, tá? O que eu vender acima desse aqui é um lucro a mais pra mim, tá? Então, assim, ó. Coloquei aqui no valor de 100 reais um jogo de banheiro, quatro peças. O meu custo de material será 32 reais, por quê? 16 reais tá saindo pra mim cada quilo de barbante. Então, o preto e o vermelho, eu tenho um valor de 32 reais de barbante. Acrescentei mais dois reais, porque é entre a embalagem, a sacolinha, as pérolas. Então, eu arredondei mais dois reais, que é um custo a mais, e deu um total de 34 reais de material. Eu vou vender o jogo de banheiro por 100 reais. Eu tive 34 reais de custo de material. Nesse jogo de banheiro, eu vou ter um lucro de 66 reais em apenas um jogo de banheiro. Só que eu preciso fazer esse capital girar. Então, eu preciso ganhar mais do que isso. Eu não quero me conformar só em ter esse valor aqui de lucro. O que que eu posso tá fazendo, então, Poliana? Veja bem. Nesse jogo de banheiro, nós utilizamos como base o barbante preto. Foi o que a gente utilizou mais, e ainda teve essa sobra aqui, ó. Então, eu tenho dois quilos de barbante. Eu agora vou inverter o trabalho com pronta entrega. Então, esse aqui eu fiz preto com vermelho. Eu vou pegar a minha sobra do preto e a minha sobra do vermelho, e vou fazer mais um jogo de banheiro pra minha pronta entrega, invertendo as cores. Então, eu vou fazer mais um vermelho com os detalhes preto, tá? Então, assim, eu vou conseguir fazer, como eu gasto aqui, ó, 862 gramas pra fazer esse jogo de banheiro, em dois jogos de banheiro, eu vou tá gastando um total de 1,724 gramas. E eu comprei 2 quilos, porque foi 1 quilo preto, 1 quilo vermelho. Então, dá o suficiente pra mim produzir aqui dois jogos de banheiro. Então, aqueles 100 reais que eu pedi em um jogo de banheiro, confeccionando dois, eu vou ter um total de 200 reais. O meu custo de material será praticamente o mesmo, porque eu gastei 16 reais em cada quilo de barbante, que deu um valor de 32 reais. Eu acrescentei 2 reais das embalagens pro primeiro jogo, e vou acrescentar mais 2 reais da embalagem do segundo jogo. Então, eu coloquei aqui um total de 36 reais de custo de material pra tá fabricando dois jogos de banheiro com 2 quilos de barbante. Ok. Peguei os 200 reais, tirei aqui de volta o custo do meu material de 36 reais. Eu fiquei com um lucro de 164 reais, tá? Mas, eu ainda quero lucrar um pouco mais. O que é que eu vou fazer? Me sobrou aqui 276 gramas de barbante, que eu posso tá confeccionando aí, entre as minhas sobras de preto e vermelho. Um tapetinho super mega econômico, que é só a gente procurar aqui no YouTube, né? Ou mesmo eu posso tá fazendo mais um. Aqui, ó. 276 gramas me sobrou. Eu posso tá confeccionando mais um tapetinho desse aqui, ó. Que ele, eu tive um total de gasto nele de 275 gramas. Então, eu ainda consigo confeccionar mais um tapetinho desse da pia e vender ele no valor mínimo de 25 reais. Então, eu vou somar aqui 164, que foi o lucro que eu tive nos dois jogos de banheiro, mais 25, que é um valor mínimo de venda pra esse tapetinho, eu vou tá lucrando 189 reais. Então, vocês observaram aí? Vocês conseguiram entender? Eu tô tendo um gasto, meninas, de 36 reais em material. 36 reais em material é o meu gasto, tá? É o que eu gastei pra produzir. E eu vou ter de lucro 189 reais. Então, eu vou ter um total aqui, um valor total de 225 reais. Eu vou retirar o 36 de gasto e vou ficar como lucro 189 reais. Então, com 2kg de barbante, eu consigo fazer dois jogos de banheiro e mais um tapetinho avulso, tá? Então, dá pra gente lucrar sim. E o que que acontece aqui, meninas? Eu retiro, além de eu retirar esse 36 reais, que foi o custo do meu material, pra mim, na minha lógica, pra mim poder dizer que eu tive 100% de lucro, eu retiro o valor gasto do meu material mais 100% do valor gasto. Então, eu tiro mais 36 reais. Em vez de eu repor apenas 36, eu vou repor aqui 72 reais de material. Então, meninas, olha só. Dos meus 189 reais que eu tive aqui do meu lucro, eu já tinha tirado o valor de 36 reais, que foi o valor gasto do meu material, né? Então, eu vou tirar mais 36 reais. Eu resolvi anotar aqui pra vocês entenderem melhor. Veja bem. Dois jogos de banheiro, o meu valor de venda, no mínimo, vai ser 200 reais. Vou conseguir fazer mais... Um tapete avulso no valor de 25 reais. Então, eu tive um total de venda, vou ter um total de venda de 225 reais, tá? Tive 36 reais de custo de material pra fazer tudo isso aqui, só que eu tiro da seguinte forma. Desse 225, eu vou retirar os 36 reais que eu tive de custo do meu material, mais 36. É a forma que eu vejo de calcular o meu lucro, tá, gente? É a forma que eu calculo. Então, eu vou tirar 225, eu vou tirar 72 reais. Tirei 36 de custo, mais 36, porque é pra repor o meu estoque, tá? Então, aqui sim, eu cheguei ao meu lucro. Nessa venda aqui, eu vou ter 153 reais de lucro. E o que que eu vou fazer com esses 72 reais aqui, Poliana? Vou invertir em material da seguinte forma. Eu não vou repor só os 2 quilos de barbante que eu comprei, que havia dado 32 reais, mais 4 reais de custo de embalagem. Não vou comprar somente esses dois. Eu vou repor os dois que eu gastei, mais 2 quilos de barbante. Então, se 1 quilo de barbante é 16 reais, eu vou conseguir comprar 4 quilos de barbante, que vai dar 64 reais, mais 8 reais de custos das minhas embalagens, totalizando aqui 72 reais. Então, é assim, meninas, que eu precifico as minhas peças, os meus lucros, os meus gastos, tá? Pra mim, Poliana, não é só retirar o valor do material, mas sim o valor do material gasto, mais 100% em cima desse valor, e repor os dois em material. Dessa forma, você não vai ficar sem material pra trabalhar, gente. Não vai ficar. Dessa forma, você vai conseguir manter o seu estoque de material sempre ativo, tá? Então, essa é a forma que eu calculo os meus valores. Você baseia, se você quiser seguir essa linha aqui de raciocínio, você vai ter que fazer todo esse cálculo que eu fiz, mas baseando aí no valor que você gasta no seu material, tá? Não esqueça de colocar a soma de embalagens que você gasta, porque você não entrega seu crochê dessa forma. Você coloca numa sacolinha, numa embalagem, tudo isso requer gasto, e você precisa ter o lucro em cima disso aí também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido esse vídeo, esse cálculo. Se, por um acaso, vocês quiserem um vídeo mais detalhado de como eu precifico as minhas peças, como eu consigo tirar o meu lucro e os meus gastos, tá? Eu não posso, meninas, eu não consigo calcular o meu trabalho por hora trabalhada, porque, assim, a minha produção de crochê, eu dependo muito do movimento que tá na feira, com a minha barraca de salgado. Então, se eu for calcular a hora de trabalho, o valor não vai bater. Se eu for calcular por três o valor do material, também não vai bater. Pra mim, tá? Pra mim. Então, essa é a forma que eu achei, eu, Poliartes, achei, pra calcular o custo das minhas peças, e tirando, assim, o meu lucro, os meus gastos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido aí a minha explicação. Caso vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu volte aqui com um vídeo mais específico, só me deixar aí nos comentários, tá? Você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, é a primeira vez que tá aqui no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho aí na opção todas, para que o YouTube te notifique quando a gente tiver novidade. Aqui sempre a gente tem vídeo, vlogs, dicas, lives maravilhosas, tá? Avalia esse vídeo, menina, esse conteúdo aqui desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou também, como diz a minha amiga aranha crocheteira, deixa o seu dislike também, tá? O importante é saber aonde eu preciso melhorar. E eu só vou estar sabendo disso com a ajuda de vocês. É vocês que vão avaliar o meu trabalho, vocês que vão avaliar o meu conteúdo, e deixar pra mim nos comentários aí se foi tudo certinho, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, beijo no coração de cada um de vocês, e tchau, tchau!